Oi meninas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer o tour pela minha penteadeira que está aqui para vocês. Então, espero que vocês gostem e vamos começar. Já dá o seu like e já se inscreve no canal geral da minha penteadeira. Como vocês podem ver, ela tem as luzes de camarim, tá? Então, as luzes que eu coloquei foram essas luzes de LED mesmo, branquinhas, que eu achei a melhor. E aí, ela coube direitinho aqui nessa parede, que tem o tour pelo quarto, tá? Eu vou deixar o link aqui para vocês. Eu já tinha feito o tour pela penteadeira, mas eu acho que eu apaguei. Então, aqui em cima eu deixei menos coisas. Deixei todas as coisas que eu uso mais. Então, aqui eu tenho duas canecas que eu uso como porta-pincéis. Essas duas canecas eu ganhei da Disney. Então, aqui ficam os pincéis de rosto e aqui ficam os pincéis de rosto. Então, todos os pincéis eu deixo aqui em cima. Aí, aqui eu deixo esse espelho. Gente, eu não quero aparecer porque eu tô até de camisola, eu tô. Aí, aqui tem esse espelho que me ajuda, né? Pessoa ceguinha. Aí, aqui tem uma paleta de 180 cores, que eu amo, gente. Essa paleta é antiguinha, mas eu amo ela. E aqui tem o porta-acrílico, né? Porta-batons. E aí, eu deixo todos os meus batons que estão aqui. Muita coisa, gente, eu tirei. Deixei só as coisas que eu uso mesmo. Aí, vamos para as gavetas. Nessa gaveta, eu deixo só paletas. Então, tem paleta de sombra. Essa aqui é de blush. E o resto é tudo paleta. Tem paleta de corretivo, de iluminador. Isso aqui é mais paletas. Isso aqui é uma caixinha de cílios postiços. Todas essas coisinhas ficam aqui. Nessa segunda gaveta, eu deixo coisas para cabelo, que estão aqui. Aí, deixo um fixador de maquiagem, que não era para estar aqui, era para estar na outra gaveta, tá? Está aqui de errado. Aqui tem umas faixinhas para cabelo, tem umas tiaras e pente. Nessa fica aqui. Nessa terceira, por enquanto está seca. Aí, eu só coloquei porta cotonete. Coloquei aqui, tem algodão. Aí, eu vou colocar o spray aqui. Nessa quarta gaveta, eu tenho coisas que é para fazer cacho. Que prendeu aqui, mas tem um babyliss. E a maquininha de fazer cachos. E nessa última gaveta, eu tenho a minha escova. Que eu vou fazer resenha para vocês, gente. Essa escova é maravilhosa. Então, tem coisa aqui para alisar o cabelo. Aqui é para alisar, que está faltando o meu secador. E aqui são coisas para cachir. Agora, vamos para essa gaveta aqui, que é a gaveta maior, que tem todas as maquiagens. E aí, nessa gaveta, a gente tem essa divisória, que já veio na penteadeira. Tá? Então, é muito bom, porque aí você divide as coisas certinho. Aí, gente, essa gaveta, como essa penteadeira é estreitinha, ó. Porque ela foi feita para o meu outro quarto, que era menor. Aí, a gente não podia fazer muito larga. Então, ela não é muito larga. Então, as coisas de trás, não dá para pegar direito. Dá para pegar, mas assim, ó. É meio ruim. Então, aqui na frente, eu deixei as coisas que eu uso mais. E atrás, as que eu uso menos, ok? Então, vamos lá. Nessa primeira, eu tenho primer de rosto, primer de olho, base e corretivo. Então, tá tudo aqui, ó. Aqui ficam as bases. Aí, aqui, são corretivos. E fixador de sombra fica aqui. Aqui, eu tenho pós, desse lado. Isso aqui é tudo pó compacto. Tem um pó solto também. E aqui ficam blushes, iluminador. Isso aqui é blush que eu fiz nos kits de maquiagem, que eu fazia muito. Aqui tem mais um iluminador. Tá faltando algumas coisinhas aqui. Então, aqui fica uma área de pele. Aqui, eu deixo lápis de olho. Tem também lápis de sobrancelha. Todos os lápis jumbo também ficam aqui. Aqui tem umas coisinhas para sobrancelha. Aqui tem... Esse gel é para sobrancelha, gente. É muito, muito bom esse daqui, ó. Eu uso... Aí, tem delineador em gel. Delineador líquido. Então, aqui ficam as coisinhas de olho. Ali atrás fica rímel. Então, tem muito rímel. Isso aqui, gente, é um negócio para remover a oleosidade da pele, que eu deixo aqui mesmo. Que é muito bom também. Aqui tem uma baguncinha. Deixa eu mostrar logo essa aqui. Aqui eu tenho paletinha de sombra, quartetinho de sombra. Aqui tem sombras soltas, pigmentos, glitter. Então, fica tudo aqui. Porque eu não uso isso com tanta frequência. E tem dois iluminadoreszinhos também, que eu quase não uso, tá? Porque eu gosto mais de compacto. Mas estão aqui. Essas coisas eu não uso tanto. E aqui tem uma baguncinha. Aqui eu tenho cola para cílio. Aí tem diluidor de maquiagem, que é muito bom, gente. Tem esponjinha. Tem bepantol, que é para o lábio. Tem gloss. Tem curvex. Tem esponja. Então, nessa gaveta aqui tem de tudo um pouco. E nessa gaveta grande, temos isso. E é isso, gente. Essa é a minha penteadeira. E eu espero que vocês tenham gostado dela e também do vídeo. Se você gostou, clique em gostei. E não se esqueça de se inscrever no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.